As eleições municipais procuram votar em quem realmente vai promover o bem comum. Eu quero dizer promover aquilo que é bom para todos e não apenas promover aquilo que é bom para um grupo, deixando o resto da população sem ser atendida. Muitas vezes acontece que na hora da campanha eleitoral o voto é pedido em todas as partes do município, mas depois a população é esquecida e aqueles que têm o mandato cuidam de atender somente a certos grupos. Por isso mesmo o bom governante governa para todos. Isto vale para prefeito e vale também para os vereadores nas leis que devem fazer para bem atender ao município. Esteja bem atento, portanto, às propostas da campanha eleitoral dos candidatos, veja se eles atendem ao bem comum. E depois, é claro, uma vez eleitos, eles devem ser acompanhados de perto por aqueles que os elegeram e também por aqueles que não os elegeram, para ver se eles cumprem as promessas e eles atendem ao bem comum. A população vota e depois deve acompanhar os eleitos para exercer bem o seu próprio mandato. E assim a população também exerce bem o seu próprio papel político. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto